Você quer aprender a fazer logo, mas eu não tô falando qualquer tipo de logo, estou dizendo tipos de logo que faz com que a sua marca seja reconhecida e mais profissional. Hoje eu vou ensinar vocês a fazer um tipo de logo bem diferente e eu vou ensinar aqui pra vocês de forma gratuita, passo a passo e bem simples. Se vocês gostam de vídeo como esse, de edição, não se esqueça de se inscrever no canal, deixa um like e compartilha esse vídeo pra alguém que tem uma empresa e uma marca que vai adorar aprender a fazer esse tipo de logo, onde vocês vão mesclar logo com a sua marca, com você e é muito legal. Vocês necessariamente não precisam usar uma foto de uma pessoa, vocês podem variar, então fica a critério de vocês, mas a técnica é a mesma. Então vamos aprender a fazer uma logo desse estilo diferenciado profissional. Vamos usar o aplicativo Pics Artes, você clica no mais pra selecionar a foto que vocês querem e nessa primeira parte a gente vai recortar as fotos, tá? Então eu selecionei duas fotos de Vingadores pra mostrar pra vocês, essa primeira eu peguei em selecionar, selecionei pessoa, aí o próprio aplicativo faz ali um contorno e o que tiver fora do vermelho vai ser descartado. Então você pega o pincel e vai ajustando a borracha e vai apagando o que for de excesso. Eu escolhi esse formato pra essa foto porque foi o mais ideal, mas confesso pra vocês que deu muito trabalho. Esse do Tony Stark foi super rápido, eu peguei contorno, né? Ao invés de selecionar eu coloquei em contorno, escolhi o tamanho que eu queria e aí eu fui contornando e foi muito mais rápido, mas eu tentei usar essa técnica pra foto da Viúva Negra e não ficou tão bom. Então varia assim da foto que você estiver, tá bom? E não precisa ser necessariamente foto de pessoas, tá bom? É assim, é só pra mostrar pra vocês que pode ser qualquer foto, por isso que eu escolhi Vingadores. E aí uma vez que eu selecionei, eu cliquei ali naquela seta na ponta direita e aí tava tudo certinho, eu vi que não tinha nada passando e aí eu fui em salvar. Pronto, a gente já tem as duas imagens que a gente precisa pra fazer a logo. Agora, eu fechei o aplicativo, liguei o aplicativo de novo, fui lá em mais, mas salvei, tá? As duas imagens. Cliquei em mais. E aí abre pra gente e a gente vai lá embaixo em desenhar no terceiro ícone e aí a gente pode escolher o formato de papel que a gente quiser, porque a gente ajusta isso no aplicativo. Abriu pra gente? Eu vou ali naquele primeiro ícone que são folhinhas em cima da outra e aí eu vou embaixo nesse símbolo de tinta e aí aqui tem dois pontinhos ao lado da cor branca. Eu clico nele, vou no último ícone e deixo em 90 pra cor ficar mais fria porque as bordas da letra da logo vai ser branca, então eu preciso que ela, sabe assim? Que ela fique em destaque, se fosse branca ela ia sumir. Aí, uma vez que eu fiz isso, eu salvei, fui pra parte principal, fui em recortar, selecionei o tamanho de thumbnail do YouTube, mas é porque eu vou usar como thumbnail. Vocês podem escolher o tamanho que vocês quiserem, o formato que vocês quiserem. peguei, coloquei lá texto, letra L e escolhi o formato de letra, arquivo black. Aí agora eu tô selecionando assim o formato que eu quiser. Aí, essa parte é critério de imaginação de vocês, tá bom? Aí eu fui em cor, deixei a cor preta e aí eu fui ali embaixo, que é esse símbolo de T que tá escrito risca e aí isso aí é a borda e eu vou colocar bordas brancas. Aí, ó, a borda tava preta, eu selecionei borda branca, dei uma diminuída no tamanho, na grossura ali da borda e aí ficou desse jeito. Aí eu selecionei texto de novo, peguei a segunda letra que é S, porque eu tô usando meu nome, Lully Sans. Aí eu peguei o S, né, do Sans. E fiz o mesmo processo. Coloquei na posição que eu queria, escolhi a cor preta, fui lá no símbolo de T, risca, diminuí, coloquei a borda branca, diminuí o tamanho da borda e posicionei do jeito que eu queria. Desce mais um pouco e vai em sombra e aí você vai selecionar a sombra. Vocês têm que prestar atenção porque a direção que a sombra tá tem que ser a mesma direção pra tudo que tiver na imagem da logo. Então eu tenho duas palavras, duas letras e vou ter duas imagens. Então todas essas sombras vão estar direcionadas pro lado direito. Então tanto o S quanto o L, posteriormente a imagem também, pra dar esse efeito de profundidade. Aí ok, fui lá no símbolo de pincel desenhar, cliquei no pincel de novo e abriu a página onde a gente faz as camadas. Selecionei a foto, a primeira foto que eu selecionei foi a do Tony Stark. Aí eu posiciono, vocês vão ver quem vai encaixar bem. Aí eu diminuí a opacidade também pra gente conseguir ver a letra atrás, pra conseguir recortar. E aí eu fui em borracha pra gente recortar o excesso. Vocês têm que ter em mente quando vocês for tirar a foto ou selecionar a foto, as letras que você vai escolher pra você escolher a foto que mais tem a ver, sabe assim? Então, por exemplo, quando eu selecionei essa foto do Tony Stark e da Viúva Negra, por exemplo, em pé, eu já tava visando o L e o S. Então, isso facilita bastante. Aí eu recortei tudo que tava passando da letra preta, fui lá novamente em borracha, diminuí a opacidade, aí eu fui lá naqueles três pontinhos ao lado da risca que tem, diminuí a intensidade e aumentei o tamanho da borracha. Aí eu defini e vim nessa parte de base aqui do Tony e fui dando essa apagadinha pra dar a impressão que ele tá vindo de dentro da letra, porque se ficar muito reto, fica muito na cara que foi montagem. Fui lá no pincel, escolhi a cor preta, diminuí bastante a opacidade e fiz a sombra. Depois criei mais uma camada, selecionei mais uma foto, e aí eu peguei a foto da Viúva Negra que a gente já tinha recortado. Posicionei, olha como eles encaixam fácil, porque eu já tinha em mente as letras e como que eles iam ficar. Isso facilita bastante. E aí uma vez que eu encaixei, né, eu não precisei nem apagar a parte base dela, eu só fui ali, selecionei a sombra, e aí já tava diminuída a opacidade, tava tudo certo e comecei a fazer a sombra. Aqui tá bem rápido, mas presta bastante atenção, tá bom? Porque é a sombra que faz dar esse efeito de profundidade, então não pode ficar muito forte. E foi assim que ficou. Espero que tenha ajudado vocês. Se inscreva pra vocês não perder mais nenhum vídeo. Eu sempre vario aqui de conteúdo, mas eu sempre trago aqui edições de foto pra vocês. E até o próximo vídeo.